Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel É muito menos preto de açúcar, algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, carizou a na cabeça as férias Foi chuva, eu peço que caia de vaca Foi chuva, eu peço que caia de vaca Foi chuva, eu peço que caia de vaca Para nunca mais Foi chuva, eu peço que caia de vaca 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 Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel